Todo fim de ano, no Natal, vem os garis, vem os lixeiros, vem toda sorte de pessoas pedir a caixinha de Natal. Já não basta o péssimo serviço de varrição dos garis, que se limitam a varrer a sarjeta, a quina da calçada, no final do ano se acham o direito, como se já não fossem pagos para isso, de pedir a caixinha de Natal, pedir dinheiro na porta da casa das pessoas. E muitas vezes o sujeito que não concorda com isso, mas é tímido, acaba dando pela própria timidez. Por isso que eu chamo isso de uma ditadura silenciosa da caixinha de Natal. É um constrangimento que a pessoa que pede causa em quem recebeu o pedido. Ou então se você estiver querendo evitar a fadiga de explicar por que você não vai dar a caixinha de Natal, você simplesmente fala que não tem ponto final, acabou o assunto. O que também é ruim, porque fica a impressão de que você daria se você tivesse. Então a questão não ficou resolvida com essa resposta. Tudo isso se baseia em um suposto sentimento religioso de caridade, generosidade, que é forçado nas pessoas nessa época do ano. E em todo o resto do ano, deixa de existir. O que é bem esquisito, né? E aquela pessoa que é religiosa e realmente dá a tal caixinha de Natal, é como se ela pedisse uma desculpa para quem está pedindo pela condição ruim em que ela se encontra. Mais ou menos o seguinte. Ah, tá, você tem um trabalho ruim, ganha mal, então eu vou te dar essa caixinha de Natal para aliviar a culpa que eu sinto imposta pela religião, que me obriga a sentir essa culpa. Na minha opinião é uma visão extremamente infantil. Eu prefiro encarar a realidade como ela é. Sujeito só tem capacidade de ter aquele emprego, ótimo. Está ganhando por aquele emprego, ótimo. Dignidade é receber pelo seu trabalho e não receber caridade. Ninguém deve buscar ou ter como objetivo depender de caridade ou generosidade. Só que algumas pessoas parecem que ficam estagnadas naquele nível e parece que se condenam àquela condição e não procuram evolução nenhuma. Aí vem aquele discurso de vitimização, falar que foi vítima da sociedade, blá, blá, blá. E aí a pessoa compra aquilo, ela encarna aquele discurso e realmente ela conclui que vale a pena viver como vítima. Então ela fica naquele marasmo evolutivo, não evolui, não sai daquele nível e conta com a generosidade dos outros, com a dó alheia. Aí veio o lixeiro tocar insistentemente e com muita pressa a campainha pedindo a tal caixinha de Natal. Aí eu pergunto, quantas vezes no ano deixaram de fazer a coleta seletiva? Várias vezes. Quantas vezes eu tive meu IPTU abatido? Nenhuma. E mesmo assim, todo ano, nessa data, se acham no direito de vir pedir dinheiro. Mesmo com o serviço porcamente prestado. E não para aí. Se você vai na padaria, tem a bendita caixinha de Natal. Como se não bastasse o preço caríssimo do pão que você paga o ano inteiro. R$8,80 o quilo. Ao fim do ano, eles se acham no direito de arrancar mais dinheiro de você. É claro que é opcional. E eu mesmo nunca dou nenhum centavo. Sou totalmente contra esmola qualquer tipo de benefício baseado em uma moral religiosa ou o que for. Mas eu falo isso só para mostrar a inversão da lógica. O ano inteiro a padaria não dá um desconto no pão. Não abaixa o preço porque eu nunca vi abaixarem o preço do pão. E ainda se acham no direito de pedir mais dinheiro. Então é fazer generosidade às custas dos outros. Porque eu queria ver fazer generosidade com o dinheiro deles. Eu lembro também quando fui vacinar a minha cachorra na campanha de vacinação contra a raiva. No caso em 2009. Pediram a bendita caixinha. Como se o sujeito já não estivesse sendo pago para aquilo. E pior, este ano a campanha foi cancelada. Porque a vacina estava matando cachorros. Ou seja, esses incompetentes não são capazes nem de prestar um serviço minimamente aceitável. E ainda se acham no direito de pedir dinheiro. Está tudo de ponta cabeça. E onde eu quero chegar com isso? Se você alimenta essa cultura do coitadismo, da caixinha, da dó. Então você praticamente não pode reclamar do aumento salarial dos deputados em Brasília. Porque aquilo lá é uma espécie de caixinha também. As custas da sociedade. Se você dá dinheiro para o gari, que já está sendo pago para aquilo. Se você dá dinheiro para o lixeiro. Se você dá dinheiro na padaria. Onde quer que for. Qualquer estabelecimento. Então por que você não vai pagar os nobres deputados, né? Eu sinto que falta no Brasil uma valorização do dinheiro. Do seu dinheiro. E o próprio Lula reflete essa generosidade do brasileiro. Doando milhões para o Paraguai. Milhões para a África. Não sei onde. Para Cuba. E enquanto tiver um generoso otário, vai ter um explorador se colocando no lugar de vítima. Então está na hora de parar com esmola. Parar com caixinha. Parar de não valorizar o seu dinheiro. Começar a valorizar o mérito pessoal. Quer dinheiro? Vai trabalhar. Quer ganhar mais? Se esforça. Estuda. Sobe na vida. Ah, mas o governo da Bolsa Família. Ah, você se contenta com aquela amixaria? Você quer viver eternamente dependendo daquilo? Então faça por merecer. E mesmo no caso dos garis ou dos lixeiros. Se eles querem realmente uma compensação financeira ao fim do ano. Então que façam um serviço realmente de qualidade. E não o que eles fazem aqui geralmente. Quantos vídeos eu já fiz. Esses lixeiros pegando os sacos do cesto. Colocando tudo na rua para facilitar a coleta. Aí o carro passa por cima. Explode o saco. Ou então a chuva leva. Então enquanto for esse serviço medíocre de terceiro mundo. Não dá para valorizar ninguém. Enquanto o brasileiro ficar valorizando aquele que não tem valor algum. E que está muito aquém do esperado. A gente vai continuar na mediocridade. Caridade nunca na excelência que deveria ser. E outra. Caridade não vai fazer você uma pessoa melhor coisíssima nenhuma. Se isso alivia uma culpa. É uma culpa instituída colocada pela religião. O que é um absurdo. Uma culpa colocada pela religião para que você aja conforme eles querem. Comece a pensar o que é que você está alimentando. Toda vez que você dá esmola. Toda vez que você dá caixinha. Você alimenta essa cultura. E você não soluciona o problema. Pelo contrário. Você perpetua o problema. O sujeito que fica na calçada. Deitado. Moribundo. Pedindo esmola. Só existe porque alguém dá esmola. Eu vejo a relação entre o sujeito miserável que pede. E o outro que dá. Quase como uma relação sadomasoquista. Porque o que dá ele não resolve o problema do miserável. E ainda ajuda a mantê-lo naquela condição. Porque enquanto ele estiver recebendo o mínimo. Ele vai continuar no mínimo. Não vai ter motivo para se esforçar para sair daquilo. E o outro talvez sacie um desejo sádico de mantê-lo naquela condição. Ou seja, o que é aparentemente inocente como dar uma esmola ou uma caixinha. Na verdade é extremamente cruel. Pois aquele que recebe continua naquela condição. Sem estímulo para sair daquilo. E o que dá ajuda a mantê-lo estagnado naquele nível. Naquela condição. Aprisionado na mediocridade. Então a quem interessa isso? Eu vou numerous... ... Eu vou mostrar...